Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Loedro, a coach da nossa série do Fórmula 1 2017 e bora lá para o grande prêmio de Mônaco. Ah, infelizmente chegamos até aqui em Mônaco, eu já vou falar, antes que comece a me criticar por eu não gostar de Mônaco, galera, é uma opção minha não gostar de Mônaco, galera, que eu digo é a minoria, né, quem está um pouco mais no canal aí, um pouco mais de tempo no canal sabe que eu não gosto de pilotar em Mônaco, claro, que eu não gosto aí porque eu não sei, eu não consigo completar voltas em Mônaco, eu acho essa pista extremamente ridícula, velho, para assistir, eu adoro, mano, acho bem legal, pois sempre temos aí confusões, acidentes inusitados, mas, mano, para pilotar eu não gosto e tenho certeza aí, né, pelos comentários que, sei lá, mano, a maioria aí também não gosta de pilotar em Mônaco por ser uma pista muito, mas muito difícil, eu não comparo com a Azerbaijão, algumas pessoas acham a Azerbaijão pior do que Mônaco, na minha opinião, Azerbaijão, mano, é o céu e Mônaco é o inferno, tá, eu não gosto mesmo, agora são aí 4 horas da manhã, eu já gravei 6, 7 vídeos, mano, agora há pouco, então isso foi uma correria absurda para não deixar vocês sem vídeo, para cumprir aí a agenda, então, mano, isso complica ainda mais, né, vamos ver na próxima temporada, se eu deixo um dia somente para correr em Mônaco, pois assim eu vou com a cabeça tranquila, vou não estando cansado, né, porque estando cansado, só piora aqui a minha situação em Mônaco, beleza, eu vou, mano, eu vou tacar o pau, velho, vamos com tudo, claro que eu vou dar aquela segurada que eu dou geralmente aqui em Mônaco, né, porque, velho, se eu não seguro eu vou bater e bater aqui, já era, mano, então, eu não devo conseguir passar para o Q3, nem para o Q2, devo largar lá em último lugar, eu falo isso por causa dos treinos livres, tá, eu dei o que, umas 6, 7 voltas no treino ali, na verdade eu dei umas 15 voltas, só que eu completei apenas metade, ou quase a metade, e eu fiz no treino 1, fiquei em último lugar, no 2 eu fiquei em penúltimo, e no treino livre 3 eu fiquei em último lugar também, tá, então, mano, o prior diagnóstico aqui de Mônaco não é bom, como não seria bom, eu já esperava ir mal em Mônaco, eu já espero ir mal em Mônaco sempre, então, vambora, velho, eu não sei se eu vou usar os meus componentes novos aqui em Mônaco, eu vou dar uma olhada aqui antes, tá, 77, bom, alguns eu vou ser obrigado a usar, mas aqui no caso, 68, também vou ser obrigado, 5, 4, beleza, vou deixar, 49 também eu vou deixar, esse daqui 66 não, e esse daqui 30% eu também vou deixar, tá, só tirei os que estavam inviáveis de fazer alguma coisa, bom, sobre a caixa de câmbio aqui, a minha caixa de câmbio está zoada, e eu sou obrigado a fazer a sexta corrida com essa caixa de câmbio para não ser punido, tá, então eu vou, mano, é, 72%, pode dar algum problema lá na pista, lá na corrida, mas a probabilidade é não dar problema, porque eu acho que eu não vou terminar, isso é probabilidade, tá, galera, eu acho, é, eu acho não, é probabilidade mesmo, eu não devo terminar, é melhor, falando, eu não devo terminar a corrida aqui em Mônaco, porque, quantas temporadas já foram, 2016? Foram 7 temporadas, né, essa daqui é a ter, essa daqui é a, vamos contar segunda, essa corrida ainda não foi, e 2015 foram algumas também, bom, vamos colocar aí, de 13 corridas em Mônaco, eu consegui terminar apenas duas vezes, e eu nem sei, eu acho que uma vez eu consegui ficar em sexto lugar, e a outra vez eu nem pontuei, se eu não me engano, mas, então, mano, a minha média não é boa, eu não devo conseguir terminar, né, como eu já disse, e é isso, mano, vambora, mano, estou trazendo uma alongada aqui no vídeo, pois eu sei que esse vídeo não vai ser longo, bom, por enquanto ali, o segundo lugar na Austrália, terceiro lugar na Rússia, o primeiro lugar na Espanha, e agora chega a Mônaco para me ferrar, e me ferrar muito, na real, eu preferia que Mônaco fosse a primeira pista ou a última, porque aí eu não seria tão prejudicado como eu sou, né, tudo é que ela não está na metade ali, mas eu venho uma sequência boa ali, Rússia, Espanha, pum, aí vem Mônaco, eu já caio muito, tá ligado? Ainda bem que depois vem cada Dazer e Bajão, que são duas pistas que eu gosto e que eu vou bem. Bom, bora lá, mano, sem mais delongas, bora lá para a classificação, para o Q1 aqui em Mônaco, não fiz ainda a melhoria aqui, porque eu não dei um ponto ainda, 1340 apenas, então faltam um pouco de, faltam alguns pontos ainda para terminar, depois dessa corrida eu acho que devemos já conseguir, beleza? Então bora aqui voltar e vamos lá para a classificação, para o Q1 aqui nessa pista aqui em Mônaco. Estamos aqui no mítico circuito de Mônaco, para a sessão de classificação dessa tarde, que já está para começar. Esse é o tipo de pista que devora os pneus traseiros, pelo menos é o que dizem os pilotos mais experientes do que eu. Nossa, que legal, velho, o Mônaco é tão bom que até burrou a parada ali. Ok, o próximo treino classificatório deve ser moleza para você, tente fazer uma volta rápida logo no começo para pouparmos os pneus. É, definitivamente o Jeff não me conhece, moleza, Jeff, moleza, aonde que Mônaco vai ser moleza, Jeff? Deu uma bugada lá na hora de mostrar os carros e tudo mais. Eu vou às vezes falhar nas falas, porque como eu disse, é bem tarde já. Mas vamos embora, vamos embora. Temos que gravar aqui, temos infelizmente que gravar em Mônaco. Eu já disse em vários vídeos isso, tá? Eu não escondo isso. Por mim, eu não gravaria, eu pularia Mônaco sem nenhum problema, tá? Mas, em respeito a vocês, eu vou tentar, eu vou me esforçar para tentar, pelo menos aqui, terminar a corrida, beleza? Eu vou mais na minha, mais cadenciado. O meu objetivo é terminar a corrida. Não é pontuar, não é passar para a Q2, porque isso não vai acontecer. Tá, antes de ir para a pista, eu vou dar uma olhada aqui para ver o que eu consigo fazer para melhorar aqui o nosso carro. Com estabilidade reduzida nas curvas, com esse acerto, deixa o carro mais difícil de controlar, uma experimentação de velocidades mais altas, tá? Eu vou colocar lá embaixo, então, na verdade, eu vou colocar a máxima de pressão dinâmica, sacrificando a velocidade máxima por curvas perfeitas. É isso que eu quero, fazer curvas perfeitas. Não temos muitas retas em Mônaco. Então, esse é o acerto que eu vou, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho. A galera que fala que me enche o saco. Tem até um cara aí que eu já bloqueei no canal, que até me xingou porque eu não fiz o que ele queria fazer, que era diminuir o combustível. Então, não tem como, tá? O mínimo que eu posso largar são 5 kg de combustível, tá? Então, não tem como eu diminuir, beleza? Bom, bora aqui voltar e vamos lá, mano. Vamos lá, né? Fazer o quê? Vambora. Beleza, galera. Vambora, mano. Vamos lá. Vou me concentrar ao máximo. Eu prometo que eu vou tentar, tá? Se eu bater, não achem que é o fim do propósito, eu vou tentar. Senão, mano, nem faria o vídeo. Opa, tá mais fácil pra fazer curva, eu acho, hein? Vambora. Completaram. Meu objetivo é completar aqui a classificação e completar a corrida. Vambora. Essa curva é ridícula, na moral. Não poderia exercer essa curva, mano. Essa daqui também é ridícula, essa curva. Falei reto aqui. Eita, nossa marcha foi pro saco já. Isso é uma coisa que eu não poderia mudar. Não quero ser punido. Quero chegar bem na próxima corrida. Bom, vamos completar. Pelo menos vamos completar a primeira volta aqui na classificação. Um tempo bem alto, né? Bem alto, talvez um 20. Foi o que eu fiz lá na classificação, no treino 1, foi um 20. Já consegui melhorar. Um 17. Um tempo sensacional, na moral. Pra mim, foi um tempo sensacional, velho. Eu fiz um 20, um 19 lá no treino livre. Então foi um tempo bem bom. Vamos dar uma olhada aqui. Por enquanto, último lugar. Não devo. Não devo sair do último lugar. Isso deve acontecer. Deu ficar em último mesmo. Bora aqui então acelerar e já vamos direto aí para a corrida. Talvez aí até não... Vamos largar em último? Não, vamos largar em último, né? Eu quero enganar aqui, hein, mano? Vamos largar em último aqui. Ficamos 3 segundos ali, um décimo. Atrás do primeiro colocado que foi. Vamos dar uma olhada. Foi aí o Valtteri Bottas. Um 14, 675. Viramos aí um 17, 7, 7, 6. Beleza. Então não passamos para o Q3, para o Q2, na verdade, né? Mas isso já era esperado. Ficamos aí um décimo e pouco, né? Quase dois décimos atrás do Ericsson. Então os carros ficaram de fora. O Lance Stroll também. Está na mesma batida que o Lance Stroll. Não passando para o Q2. Então o Lance Stroll, o Vandronão. Olha o tronão aqui, ficou em último, em décimo lugar na última corrida. Conseguiu agora um décimo sétimo lugar. Verline e Ericsson, estamos ali em último lugar. Vamos lá, mano. Para a largada, grande prêmio de Mônaco. Bora. O automobilismo progrediu muito desde o primeiro grande prêmio, no começo do século XX. Temos carros mais rápidos, circuitos mais seguros e pilotos de grande categoria que dedicam suas vidas ao automobilismo. Mas sempre voltamos para cá. Esta ainda é a vitória mais desejada da Fórmula 1. Continuamos com o inabalável e charmoso grande prêmio de Mônaco. O incrível circuito de Mônaco, para todos os efeitos, se manteve praticamente inalterado desde sua primeira corrida em 1929. Os carros mais rápidos da era atual garantem que as 19 curvas que passam pelo cassino e passam perto da costa de Mônaco continuem emocionantes como sempre. Uma volta de 3.4 quilômetros percorre praticamente o país todo, mas sempre a poucos centímetros dos muros que podem acabar com uma corrida. Enquanto os pilotos terminam os preparativos no grid, se tem alguém que sabe tudo sobre a pressão antes da corrida, esse alguém é Anthony Davidson, que está aqui comigo na cabine. É ótimo ter você com a gente. Diga, na sua visão, o que está passando pela cabeça dos pilotos agora? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio. Muito bem, depois de um treino de classificação empolgante ontem, veremos como os carros vão se alinhar. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem, e é o Walter e Bottas que completam a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Vettel, Raikkonen, Daniel Ricciardo e Pérez, Grosian, Ocon, Magnussen e Nico Hulkenberg. Sainz, Kvyat, Felipe Massa e Palmer, Stroll, Van Dorn, Pascal Verlein e Marcus Eriksson. Uma Red Bull e Fernando Alonso larga do final do grid. Logo as luzes vão se apagar, é hora de irmos para a pista. Beleza, bora lá, fala aí, Jeff. Não banque o herói nasce ante devolto, por favor, estamos no meio do pelotão e só precisamos ficar inteiros. No meio do pelotão? Eu nem estava dando uma olhada lá. Estamos em último, Jeff. Meio do pelotão não é o último não, Jeff. Ah, o Jeff eu vou ter que mandar ele embora, não vai ter jeito não, galera. Ele está muito mal, velho. Caraca, velho, que Jefferson é esse? Bom, estratégia da corrida nem adianta ver, né? Só vou colocar combustível aqui. Ah, meu tio, você é muito pessimista, não é pessimismo, galera? É estatística, mano. 22 voltas, beleza. É igual, mano, eu sou o Ibis jogando contra o Real Madrid. Eu sou o Ibis e Monaco é o Real Madrid, tá ligado? Não tem como, mano. Não tem, vambora. Eu falei, vou tentar terminar a corrida. Esse é o meu objetivo. Vamos lá, para a corrida, para a largada. Beleza, bora lá então, para a largada. Não vamos largar em último. Temos o Alonso ali atrás. Provavelmente foi punido. Olha o Alonso, largamos. Vamos lá, largamos bem, hein? Largamos bem. O problema é que não tem espaço nessa pista maldita. Quase o Palmer me encerra. Ah, Dronão. Oh, Dronão. Dronão passou, beleza. Próximo sétimo. Sua bota, Dronão. Eu estou na sua bota, mano. Olha eu, olha eu ultrapassando aqui, Monaco. Vou ultrapassar aí o Dronão. Vamos para cima do Stroll. Para cima do Palmer. Joguei ele no muro. Segura. Agora vem aquela curva ridícula. Nossa, como é ridícula essa curva, mano. Ó, teve um acidente ali atrás, hein? Cadê o Safety Car? Poderia durar a corrida inteira o Safety Car, né? Assim eu conseguiria terminar a corrida. Ah, foi ligado, Jeff. Está tudo zoado o nosso carro, mano. Vamos assim mesmo. Fazer o quê? Não tem muito o que fazer, não. O que importa é que largamos bem. Estamos aqui no décimo quarto lugar. É só não encontrar um muro agora. Essa configuração que eu coloquei é boa demais aqui em Monaco, hein, mano? Caraca, parece que eu estou jogando. Tem uma saídinha. Segura. Volta. Beleza. Vamos embora. Eu preciso falar. Eu preciso falar para não ficar na pressão aquele Monaco, velho. Já foi o primeiro corte ali. Antes de cortar, eu que bater, né? Que viate ali na frente. Saca, eu chego. Pô, não teve um acidente. Não teve um Safety Car em Monaco. Que mentira, mano. Poderia dar uma de louco de arriscar aqui. Não ia dar certo, né? Provavelmente ia perder o bico ali. Ia perder a asa. Ia ser punido. Talvez até desclassificado. Tá bom. Deixa eu ver os componentes aqui. Que bom. Não tem nada que vá... Já no câmbio ali. Não tem nada que está muito, muito zoado. Câmbio 70 e pouco. Mano, se as pistas normais já são complicadas de olhar para as informações... Imaginem, Monaco. Ai. Ai, é um segundo. É um segundo de atenção. Eu fui tirar o combustível aqui, colocar o outro... Já foi para o saco. Essa pista é ridícula, mano. Você não pode fazer nada. Você não pode olhar para o lado. Você bate e já era. Caraca, para quê, né, mano? Para quê? Está aqui colocando um jogo, essa pista. Vamos lá. Vamos recuperar mesmo. Quase a zoada ali. Quase a zoada mesmo. Vamos para cima. Segura. Falei. O objetivo é terminar a corrida. Vamos lá para a curva ridícula. Não estava afetando tanto essa asa ali, não. Pelo menos eu não estou percebendo nenhuma influência negativa ali por causa da asa. Quem achou que ia bater agora? Eu achei, velho. Eu não vou parar ainda porque dá para ir de boa aqui com essa asa ainda. O primeiro problema é que eu tenho dois avisos já. Mais uma é punição. Bom, décimo quarto. Não está tão mal a parada. Tem carro pior que eu. Carros, na verdade, né? O problema é que dificilmente eu vou conseguir chegar no Kvyat ali. Hoje é uma corrida que se eu completar ou, sei lá, conseguir ir mais longe, é uma corrida para tomar volta dos primeiros colocados ali. Não rola um acidente, né, mano? Pô, um acidente. Só um acidentinho que eu quero, só. E não seja comigo de preferência, né? Coloquei o Kvyat 3. Vamos embora. Vamos para cima, mano. De novo, eu achei que ia bater ali. Na verdade, toda hora em Monaco eu penso que eu vou bater, é incrível. Não deveria ser punição aqui, quase curva, né, velho? O pior é que eu não diminuía as curvas, a rigidez da punição. Podia ter diminuído. Podia ter diminuído a dificuldade. Podia ter aumentado as assistências. Ou colocado as assistências, mas, mano, é raça, né? Vamos embora. É que bater, bater, o Kvyat abriu muita diferença já. Segura. E o pior, qual o pior? São 20 voltas, 20. Isso é o mais desanimador, velho. Poderiam ser 10, poderiam ser 12 voltas. Mas por ser um circuito pequeno, eles colocam lá em cima, né? Bom, fazendo uma corrida à parte com a galera aqui atrás. Ai? Jurava que ia ser punido agora, mano. Tem que frear, jogar para o lado aí para não ser punido. Agora já era. Jeff, vamos mudar essa estratégia aí. Vamos parar, vamos parar agora. Vamos parar agora. Mudar, vamos mudar. Mudar. Bora, mudar a estratégia. Mudar, né? Não tem como, velho. Uma hora ou outra você vai bater aqui. Pelo menos eu vou bater. E quando estava o bico lá amarelinho, estava de boa. A asa amarelinha estava de boa, mas vermelho não dá. Em Mônaco não tem como fazer curvas com aquela asa zoada, velho. Estávamos bem, né? Décimo quarto lugar ali, de boa. Última parada. Vamos embora. Nem pensei em estratégia, se eu vou conseguir terminar com esses pneus ou não. Por incrível que pareça, o melhor que solta é Mônaco. O melhor box que solta é Mônaco, velho. Vai entender, né, mano? Cara, quase eu bato duas vezes já. Mano, é muito perto. Podia ser um pouquinho mais larga. Só um pouquinho. Não quero muito, muito. Muito, muito. Não quero muito. É só um pouquinho, um pouquinho mais largo, mano. Tipo o Azerbaijão ali. Bem que o Azerbaijão tem algumas partes que, sei lá, são até mais estreitas do que Mônaco. Mas, mano, é diferente, velho. É totalmente diferente. As curvas são diferentes. Bem que tem aquela curva do castelo do Azerbaijão que é complicada, mas eu não vejo muita dificuldade. Eu consigo fazer de boa. Então, sei lá, mano. Mônaco é muito estranho. Eu vou tomar a volta logo menos, né? No meio do safety car, mas nem ferrando. Valendo. As corridas é essa. As corridas é terminar ela. O nosso objetivo, né? Terminar a corrida. Nossa. Deu uma batidinha. Ainda bem que não usou agora. Daqui a pouco os carros devem entrar no box, né? Lá pra volta... Talvez na volta 10. Por aí, né? O próximo carro é da McLaren. Próximo carro é da McLaren. Boa informação, hein, Jeff? 17 segundos. O alunos tá... Muito provável que eles entrem no box e saiam. E me ultrapassem ainda. Que eu nem chegue neles, né? Me ultrapasse com o metade do atalho mesmo. Bom, mas não estou tão mal, hein, velho? Não estou tão mal mesmo. Comprei o de equipe no box. Caraca. Daniel está nos boxes. Isso aí, vamos melhorando, vamos melhorando. Aí já estamos melhor nessa terceira temporada. Vamos pra quarta temporada. Temporada seguinte. Vamos tentar ir melhor ainda. Pra quem sabe um dia conseguir terminar. Em 2016 a gente conseguiu, acho, sei lá, uma temporada bem alta já. Na quarta, eu acho. Quinta. Ó, já entraram no box e já saíram ali. Show, hein? Aqui ia rolar acidente, né? Não rola, mas nem ferrando. Você quer que eu faça o quê, Jeff? Não tem que fazer não, mano. Oitava volta. Acho que foi, cheguei mais longe aqui no 2017, hein? Pra raspar dela ali do lado. Tem que dar um martelinho de ouro ali depois. Sei lá, se eu não tivesse batido aquela hora, talvez estaremos em décimo quarto. Talvez eu ganharia algumas posições. Todo mundo talvez, né? Todo mundo sim. Como se não existe. Vamos tentar fazer o que dá pra fazer aqui. Logo menos os carros vêm entrar no box ali na frente. Eu devo, pelo menos, ultrapassar. Pelo menos a... Eita! Nossa, passou muito perto agora. Por quê? Porque eu fui olhar de novo ali pra cima. Eu falo, não pode tirar a atenção. Não pode desviar o olhar da pista aqui em Monaco. Isso que eu não gosto, velho. Eu gosto de ver as informações, ver estratégia, perguntar as coisas pro Jeff. Mas aqui não rola. Não tem como. Ó, acabou no box, hein? Valeu por avisar, Jeff. Na frente. Vamos voltar na frente. Vamos voltar na frente. Vai ser na briga. Voltamos na frente. Voltamos na frente. Décimo novo lugar. Alonso ali hoje. Pelo menos não são os últimos colocados. E o Alonso quase volta na frente, hein, mano? Caraca. Vamos virar retardatários hoje, certeza. Isso se terminarmos a corrida, né? Tem uma galera ali na frente. Que eu não sei se pararam ou não. Será que você vai perguntar pro Jeff aqui? Mas que jeito? Como que eu vou perguntar pro Jeff? O pior é que o Kvyat já parou, eu acho, hein? Nossa. Se ele já parou... Eita, eita o meu carro que eu falei naquela hora. Que eu falei que acontece às vezes de jogar pro lado. Caraca, do nada me jogou pro lado a parada. É lógico que eu bati. O carro pareceu um touro, do nada. Olha aqui, olha aqui. Eu não consigo fazer curva. Ah, tá de sacanagem, né? Tá muito fácil mesmo. O carro normal já é difícil. Imagina com o carro rebelde aqui, ó. Vai jogando pro lado, do nada. E bola como um pole conselido. Porque jogou pro lá e, ó. Ah, tá de sacanagem, né, mano? Não sei qual o problema. Aquele problema de aerodinâmica, talvez. Como não tem ninguém na frente. Ah, mas acabou com a corrida, né, mano? Bom, acabou com a corrida. Acabou com a corrida daquelas, né, velho? A corrida tá acabada faz um tempo. Nossa, velho. Joga muito pro lado. Não sei o porquê. Tava normal até agora. Do nada, a aerodinâmica resolve me ferrar. Que é o arrasco, né, que falaram lá no último vídeo. É o que vem o Alonso aqui atrás, na minha bota. Eu não tô conseguindo mais fazer curvas direito. Já fui punido. Já tô todo zoado. Nossa, não consigo fazer nem a curva ali. Não consigo nem entrar no box com o Alonso. Tava do lado, Alonso. Batemos ali. Agora já era, né? Agora já era. Terei como fazer curva mais, ó. Ah, até que tem. Que eu troco pressão de danca muito alta ali, né? Mas totalmente prejudicado aqui. Nossa, não tá dando mais, galera. Não está dando mais. Eu vou abandonar. Não dá mais, não. Eu vou parar no box de novo. Tudo bem que o meu objetivo é terminar a corrida. Então vamos terminar a corrida. O objetivo é terminar. Vamos terminar, velho. Prometi pra vocês que ia tentar terminar. Eu vou terminar. Não vou abandonar, não. Ah, Jeff. É sério que meus tempos estão despencando, Jeff? O que você só fala quando eu tô no túnel? Pra dar estático, não entender nada. A interferência, na verdade, né? Bom, vamos ficar em último lugar de qualquer jeito. Porque eu fui punido. Nem sei quando que eu fui punido. Acho que foi nessa curva aqui. Exatamente nessa que eu recebi outro aviso agora. Vamos lá. Vamos entrar no box. Tá com o Alonso? Vai junto? O Alonso não se zoou lá, não? Ah, tá. Tá um tanque essa Maquilar, hein, Alonso? Vamos lá. Mais uma parada. Nosso box é o primeiro, né? Na verdade. Não, o segundo. Temos um antes ali. Não pode fumar no box. Não sabia, não. Aproveitar tomar uma água aqui. Vamos tentar que solta muito bem essa pista, né? E passou já, ó. Já viramos a entrada da tarde, já. Era também o que eu esperava, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu quero terminar essa corrida. Vamos lá. Vamos de boa, tranquilo. Último lugar mesmo. Só para cumprir tabela aqui. Nem sei quem tá ali do lado, aqui atrás, mas eu vou ser obrigado a deixar passar. Peraí, Hamilton. Agora não vai dar, não. Peraí. Segura aí, mano. Me pune, não, o jogo. Vai lá, Hamilton. Vai, Hamilton. Passa, maluco. Por dois anos. Parece que ele freou ali, não queria me ultrapassar. Se eu fosse um cara ruim, um cara bem do cuzão, eu faria o quê? Eu andaria no meio do Hamilton ali. Porque estamos escutando o campeonato com ele. Pode não parecer, mas estamos. Mas eu não sou, né? Se for para ganhar o campeonato, eu quero ganhar na raça. E não roubando. Vai lá, vai lá, bota. Vai lá, passa todo mundo. Hum, agora desculpa. Não teve como fazer nada agora. Sorte que eu não fui punido, velho. Já o Pérez ultrapassou, já que fazem. Tudo bem que paramos duas vezes, né? Tivemos dois acidentes, paramos duas vezes. Pelo menos está tudo de boa ali. Se eu quiser ultrapassar eles agora eu não posso? Acho que não, né? Acho que não. É certeza que não. Poder eu posso até. Vamos ter punido, eu acho. Já está vindo outro retardo da tarde ali atrás. Ou que, na verdade, outro... Outro C. Agora o C desculpado para ultrapassar. Nunca fui ultrapassado por tantos carros assim na frente. Nunca virei a retardo da tarde de tantos carros. Bom, velho, que está terminado aqui que eu já vou... Estou treinando, né, mano? Estou treinando. Quem sabe na próxima temporada podemos ir melhor aqui em Mônaco. Eu ainda acho. Não fosse aquele meu vacilo. Não vacilo, mas... Se eu tivesse batido... Enquanto eu estava em 14º, a segunda vez ali que zoou mesmo a asa... Até poderíamos estar... Quem sabe até melhor, né? A diferença de tempo para o carro da frente é de 32... 32 segundos é tempo, hein? Caraca, é muito tempo, velho. Tipo, eu sou café com leite em Mônaco, tá ligado? Estou fazendo uma corrida à parte do que todo mundo está fazendo aí. Pelo menos, nossa, o Ricardo vai dar a volta, hein? Que fácil o Ricardo vai dar a volta. É, para você é fácil, né, Ricardo? Você é uma máquina, cara. Então, só se que o trilho ali... Já eu que sou humano, cariço, me ferro. Ah, não vejo a hora de acabar essa corrida, na moral, velho. Nossa, velho, sério. Sempre que chega a Mônaco, eu fico mal. Fico mal para gravar. Tem algumas pistas que eu não gosto, mas... Eu sei que vai ser complicado. Mas, beleza, eu vou gravar. Eu tenho... Eu puxo uma raça lá de dentro, que eu sei que eu posso me superar. Mas Mônaco é um caso à parte, velho. É... Sempre meio que com uma... Sei lá, uma depressão quando eu vejo Mônaco. Obrigado, Jeff. Eu estou ligado, mano. Ele sempre deixa para falar no túnel, velho. É incrível. A inteligência desse Jeff é uma coisa incrível. Vai, Carlos. Tem que chegar para ultrapassar, mano. É fácil, é fácil. É só chegar, mano. Ó, eu tinha que fazer assim essas curvas. Só que eu não tenho colhões para isso, velho. Não tenho coragem de fazer curvas tão coladas assim. Vai lá, vai, Ricardo. Vamos lá, completar a corrida talvez vamos conseguir, hein? É, meu último lugar, eu falei. Mesmo que fosse o último lugar, eu tentaria completar a corrida. A galera vai ver o vídeo, o vídeo cheio, né? Com a minutagem certa ali, de uma corrida mesmo. E vai, caraca, a gente completou. É, completei o último. Eu acho que eu vou completar, né? Calma. Calma que faltam ainda quatro voltas para o final. Nem estou contando essa mais. Mas é que eu já completei, né? Já foi para a conta. Não tivermos um carro abandonando também. Muita sacanagem, né? Caraca, é muita sacanagem. Toda corrida temos três, quatro carros abandonando. Mas as coisas não tivemos nenhum. Bom, devemos usar bastante câmera alternativa hoje, né? Porque é bonito. O circuito de Monaco é lindo, é maravilhoso, velho. Eita! Agora, bate a roda de trás ali. Agora sim, faltando quatro voltas para o final. Bora, terminar. Vamos lá, terminar. Claro que o certo seria eu ter abandonado há muito tempo atrás. Ou, sei lá, até mesmo ter nem largado para economizar meus componentes. Mas como eu prometi para vocês que iria tentar terminar. Só por isso que eu estou aqui, tá? Então, por favor, galera, deixem muito like aí nesse vídeo, mano. Pelo meu esforço aqui. Como eu disse, já são, agora já são cinco e meia da manhã. Cinco e meia, bom, cinco ou alguma coisa. Não dá para olhar agora. Mas já é bem tarde, mano. Eu estou olhando aqueles relógios de ponteiro, né? Então pode ser quatro, pode ser... Não, seis não. Pode ser quatro, pode ser cinco. Não tem como tirar o olho daqui, infelizmente. O Mônaco é tão bom, velho, sem ficar de olho. Egoísta, Mônaco. Eu não quero ser mais ultrapassado. Chega, deu, né? Deu de secretário do atalho. Chega. Vamos lá, completar mais uma volta. Décima, sétima, abri a décima oitava volta. Faltando três voltas aí para o final aqui da corrida. Se eu tivesse uma dificuldade fácil, mas muito fácil mesmo, estaremos disputando ali, né? Mas quando a dificuldade é alta, aí fica complicado. E aquilo que eu sempre falo, mano, quem estiver me xingando, me julgando aí por ir mal em Mônaco, corra lá, corra lá, compre o jogo. Porque a maioria que reclama, que fala mal, que eu não jogo bem, que eu sou noob e tudo mais, é que nunca jogaram o jogo, né? Claro, tem aquela porcentagem mínima de pessoas que vão bem em Mônaco. Eu sei disso, tem mesmo. As pessoas jogam bem, não tem dificuldade. Mas a maioria da galera que reclama, que fala que eu sou ruim. Eu até chamei, né, o inscrito esses dias para o cara falar, não, você é muito ruim. Porque eu não escolhi uma estratégia que ele queria, sei lá o quê. Eu falei, não, beleza, eu vou fazer a corrida com os estreitos, você vai lá, cola, vamos correr juntos, e aí você fica na minha frente, mostra, me dá voltas, porque se eu sou ruim, você vai conseguir me dar voltas, tudo mais. Aí o cara falou que nunca tinha jogado jogo, que não tem o jogo, nunca jogou em Fórmula 1. Então, mano, é complicado, né, velho? É bem complicado. Mesma coisa que eu falar mal do, sei lá, vamos ver, do jogador de polo aquático. Ô, você é mó ruim, hein, mano? Mas nunca tenho jogado polo aquático. Ou, sei lá, falar mal de alguém que joga Minecraft. Eu nunca joguei Minecraft na minha vida. Aí o cara tá lá jogando, mano, você é ruim, hein, velho? Você é no bom, hein? Caraca, você é ruim, cara. Sendo que eu nunca joguei Minecraft, tá ligado? Então, velho, assistindo pra uma coisa, jogar aqui é completamente outra, velho. Bom, não quero ser ultrapassado, já falei, já falei, não vou deixar, vou brigar. Tô punido já mesmo. O Vector completou a corrida com 10 voltas na minha frente já. Não vou deixar passar, velho. Ele vai completar agora a corrida, o cara que tá atrás ali, que é o Ocon, na verdade. Não vou deixar, já falei. Nem que eu não vou deixar aqui, não vai dar tempo, ó. Vou indo bem pra caramba aqui. Não quero ultrapassar, que jeito. Vamos lá, completaram o Mônaco, hein? Vamos completar o Mônaco aqui pela primeira vez no Fórmula 1 2017. Não vou tomar a NC. Não vou tomar a NC, mas não deixaram fazer a última volta. Não deixaram fazer a última volta, que sacanagem. tinham dois minutos ali faltando, que eu vi, velho. Que desempenho fantástico da Ferrari. Incontestável. Então, Anthony Davidson, como ele se... Eita, bugado, hein? Não arrumaram isso ainda. ...muito importante nesse resultado. Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante ou para os pneus, foi aí que a corrida foi ganha. Então, lá vem eles agora para subir ao pódio. Em qualquer lugar no mundo, as bandeiras do cavalo empinado dominam as arquibancadas e hoje não é diferente. É a Ferrari, mais uma vez, no lugar mais alto do pódio. Aí, então, vitória do Vettel seguindo ali do Hamilton e seguindo do Bottas. E... Mas, para o meu azar, né, velho? Os caras estão disputando o título, ficaram na frente. Poderia, sei lá, ter ficado Pérez, Alonso, mas não, né? Eu não tenho essa sorte. Então, é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. É um bom resultado para Lewis Hamilton, que avança ainda mais no topo da tabela. Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Vou de Sebastian Vettel. Já disse que ele não sabe disputar posições roda a roda, mas hoje ele mostrou que isso é bobagem. Vamos ver como está a disputa dos construtores. Foi uma corrida difícil para a líder, que perdeu um pouco da vantagem no topo da tabela. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau! Até a próxima! Beleza! Então é isso. Primeiro lugar para o Vettel, segundo lugar para o Hamilton, terceiro Botas, quatro Raikkonen, quinto lugar para o Pérez, sexto lugar apenas para o Ricardo, sétimo lugar o Con, oitavo Grosjean, no qual é o Carlos Sainz, em décimo lugar o Magnus. Olha o Magnus aí, mano, fazendo uma boa corrida. Vamos ver aqui. Ficamos em último lugar, né? Como eu disse, essa corrida não saiu ninguém. Ninguém quebrou o carro, não aconteceu nada com ninguém, mas somente aqui comigo, né? Eu bati duas vezes o carro, tive duas paradas, fui o único piloto a ter duas paradas, tive ainda a punição, né? Isso se explica aí pelo último lugar. Classificação até, eu achei que estaria pior, mas conseguimos abrir uma boa vantagem aí no começo, então estamos aí com 72 pontos, mesmo número de pontos aí do Sebastian Vettel, só que abriu, né? O Hamilton abriu bastante ali, 29 pontos, mas é claro, estamos apenas no começo aqui da terceira temporada, tem como chegar sim no Hamilton, já que não temos mais Mônaco pela frente. Construtores, estamos em terceiro lugar, 45 pontos, da líder Mercedes, e bom, galera, então é isso, ficando por aqui. Dê o like, o favorito do vídeo se você gostou, e para ajudar a divulgação no canal, se inscreva caso seja inscrito, é isso. Muito obrigado pela visualização, e até mais.